Certa vez me aventurei no look e ainda a estação Mas bem-estar me cai melhor que a opinião Daqueles que não sabem de onde vim e quem eu sou Quer saber o que era over? Tá em alta mão, bebê A novidade, um belo dia foi clichê E nesse vai e vem quem reinventa é você Estilo é uma coisa muito interessante, que a gente vai se descobrindo e vai melhorando É, acho que maturidade também, segurança Aí você vai se conhecendo, vai conhecendo o que funciona, o que não funciona É bom errar também, eu acho que a moda quando você não leva ela tão a sério é mais divertido Mas você teve uma fase errada que você lembra? Com vontade de queimar as fotos? Não, super Eu me lembro que eu era adolescente, eu era super, eu tive a fase grunge, eu tive a fase club, de pintar cabelo Mas era numa fase que também, numa época que também não tinha muito onde achar as coisas Então a gente tinha que inventar, né? E coisa da minha mãe, eu sempre adorei mexer no armário da minha mãe e da minha avó Então eu sempre já roubava muita coisa, assim Experimentava tipo uns vestidos antigos, aí colocava com tênis Então é essa brincadeira aqui que você só vai acertando quando você vai errando também Você vê o que realmente dá certo ou não Mas assim, tem um estilo específico ou você é um tipo de mulher que gosta de... Depende do dia, você é uma mulher Clássica, eu acho Eu acho Mas às vezes eu gosto de dar uma... Eu não sei, eu sou uma clássica clássica, aquela tipo elegante, assim Eu gosto de estar bem elegante Princesa, né? É... Ah... Eu gosto de estar bem arrumadinha, assim Acho que é bom, é bom Eu sei como que é difícil Eu vejo por mim, ah, adoro cabelão e falam corta e tal Mas o trabalho de vocês é esse, né? De você vender aquele momento Como que é isso? Alguém chega pra você e fala Agora, Marcele, na próxima eu quero você ruiva É... É uma forma de se reinventar, assim Eu acho bacana porque eu sempre quis ficar assim, sempre Mas eu nunca tive coragem E aí agora que eu tenho um porquê estar assim Aí fica mais fácil O povo tá amando, tô fazendo um monte de coisa E eu falei, nossa, perfeito, né? Eu sempre quis o cabelo assim Então agora eu tô trabalhando com o cabelo assim Então é sucesso Agora eu não entendo essas meninas Gente, elas fazem essas coisas no cabelo E o cabelo fica bom ainda Não fica desse jeito Eu tenho uns cuidados especiais Eu retoco de 15 em 15 dias Eu hidrato de 15 em 15 dias Eu uso shampoo próprio pra esse tipo de cabelo Faço hidratação em casa Não é fácil É todo mundo gostando e é uma nova Marcele E eu acho que a função da modelo é essa, né? Vocês virem sempre com esse novo momento pra gente mostrar pra ele Camaleoa, total Não sei que agora você vai entrar na maquiagem Mas ou a gente vai se encontrar muito mais essa semana Um beijo E você que tá aí, não descola, sabe por quê? Lindas assim Vamos estar aqui, gente, no Mundo Fashion Contando tudo Não dá pra perder, né, Marcele? Não, de jeito nenhum Tá vendo? Todo corpo lindo Tem um segredinho pra esconder Charme não se compra E autoestima é tudo o que se vê E aí